As operadoras de telecomunicações hoje são um grande alvo dos hackers. Como que elas devem agir para evitar que esses ataques se transformem em incidentes? As telcos, as operadoras de telecomunicações, têm hoje um papel fundamental e de extrema importância na era da segurança da informação. Porque tudo passa por elas, as informações, rede, tudo passa por elas. Então, por isso, esse papel é importante. Tanto a nível estrutura física, lógica, no conceito de segurança da informação é super importante. Então, quando as operadoras de telecomunicações são envolvidas nesse processo, elas precisam entender esse papel, essa responsabilidade e elas já entendem isso porque a gente vê investimentos sendo realizados em segurança da informação em vários níveis físicos e até a níveis de aplicações e virtualizações também. A gente percebe que elas já possuem essa característica de responsabilidade para evitar ou monitorar e responder rapidamente a certos ataques que podem ocorrer. Nesse sentido, por exemplo, quando a gente vê essa questão dos ataques, são milhares. O sinal vermelho deve ser acionado várias vezes ao dia. Como que elas devem agir para evitar que esse sinal de alerta se transforme no incidente? Essa é uma pergunta super importante e ela abrange qualquer tipo de indústria, principalmente as telcos. E nesse contexto, segurando a informação, a maneira como se deve agir é uma maneira que hoje a gente acredita ser a mais eficiente em relação aos métodos utilizados de alguns anos atrás, métodos tradicionais. E o método novo hoje é o método que a gente chama de método inteligente, baseado principalmente na análise comportamental desses incidentes, na análise comportamental e na análise de risco desses incidentes. Então, com essa análise comportamental em tempo real desse risco de certos incidentes, é possível, através dessa análise, priorizar respostas a incidentes. Então, as telcos hoje estão investindo nesse conceito de responder rapidamente a esses incidentes e também em monitorar, tendo tecnologias para monitorar os comportamentos desses incidentes, de comportamentos de análise, de comportamento de tráfego de rede, para saber se está acontecendo, por exemplo, um DNOS, uma camada de aplicação, se está acontecendo um ataque, utilizando uma ferramenta tradicional de ataque dos hackers, numa camada física ou numa camada de virtualização. Ou seja, as telcos hoje, elas se preocupam e essa é a maneira mais eficiente e inteligente, utilizando respostas rápidas, análise rápida do comportamento e do risco em tempo real. Essa questão de virtualização, hoje, virtualização de rede é o tema das operadoras. Se começa a discutir isso com muito mais cuidado, com um olhar diferenciado. A virtualização de rede, como cuidar da questão da segurança da informação? Da mesma maneira, tem que ser de uma maneira nova, que a gente chama de segurança inteligente, baseada em análise comportamental e análise de risco. A RSA, ela entende, a MC, a RSA, nós entendemos que, sendo virtual, ela é até mais fácil do que antes, quando era ambiente físico. Por quê? Sendo virtual, a gente consegue ter uma centralização da administração, o gerenciamento, ele é mais centralizado, ele é mais unificado, mas também gera mais abrangência. E essa abrangência pode criar um certo gap, pode criar uma porta de entrada que a gente não esteja monitorando. Para isso, é necessário implementar essas tecnologias e também processos que garantem essa monitoração em tempo real de toda a infraestrutura virtual. Hoje, a MC RSA, ela tem um conceito de Federation, a gente chama de MC Federation. A MC vem investindo bastante em Hybrid Cloud, em Private Cloud, em Public Cloud, e todas essas tecnologias de cloud da MC envolvem segurança abrangendo RSA, produtos de tecnologias de RSA. Por quê? Porque a RSA, ela já tem no seu portfólio de produtos conceitos baseados em análise comportamental, análise de risco, de governança, conformidade comportamental, principalmente para analisar se o incidente, ele é realmente crítico, prioritário para a instituição, para a empresa de telecomunicações ou para qualquer tipo de empresa, para aquele momento. As operadoras de telecomunicações no Brasil, elas estão seguras? As redes são seguras? Estão seguras e estão investindo para isso. Cada vez mais elas investem nisso. Claro que dizer que elas estão 100% seguras, isso não é um conceito nem para a área de telcos e para qualquer empresa. É preciso sempre reavaliar a estratégia de segurança de todas as empresas. Isso também serve para as empresas de telecomunicações. Reavaliar procedimentos, reavaliar tecnologias, processos, reavaliar treinamentos para o pessoal que gerencia soluções dentro dessas empresas. Isso da mesma maneira para as empresas de telecomunicações. Então, dizer que elas estão seguras? Sim. Hoje a gente pode dizer que elas estão mais seguras que antes, mas precisa sempre reavaliar. E a gente entende, a gente percebe, conversando com as empresas de telecomunicações, que elas estão nesse caminho de reavaliação constante dos processos tecnológicos de segurança de pessoas em relação a educação, treinamento, a processos de tecnologia, tecnologias serem implementadas, sempre investindo para que acompanhe esse mundo cibernético cada vez mais vulnerável que a gente vive hoje em dia. Os ataques de DDoS não vão diminuir? Não vão diminuir. Hoje a gente tem vários tipos de ataques de DDoS, inclusive ataques de DDoS para a camada de aplicação. A RSA tem um produto inovador hoje que analisa a inteligência, o comportamento da sessão web através da análise do clickstream de uma sessão web de um usuário ou até de um robô navegando no site de uma empresa. A gente consegue identificar ataques de DDoS para a camada de aplicação. Então são produtos que visam análise comportamental, sempre análise comportamental e risco em tempo real daquele ambiente que a gente está analisando, nesse caso do DDoS, da camada de aplicação, sessões webs.